Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, desta tribuna, senhora Presidente, para rapidamente, deputado Jânio Mendes, tratar de dois temas. Primeiro, a morte de uma turista espanhola na Rocinha. Vejo o esforço desenvolvido, especialmente, por alguns meios de comunicação, no sentido de satanizar os policiais militares. Alegam a existência de uma norma legal que impõe aos agentes da segurança pública a não utilização de armas de fogo para disparar em situações em que pessoas inocentes estejam submetidas a risco. Não vi, em nenhum meio de comunicação, em nenhuma manifestação, alguém exigindo a responsabilização dos formuladores da política de segurança pública. Não vi nenhum meio de comunicação registrar o estresse vivido pelos policiais militares empurrados que são para o risco no cumprimento de missões. não vi nenhum registro sobre o estresse profissional que tem levado policiais ao suicídio, inclusive também violentando pessoas da própria família, assassinando a esposa, espancando filhos, tudo resultado de algo insuportável para o ser humano que é o cumprimento de ordens nessa política de segurança pública irresponsável, que, obviamente, penaliza também, especialmente, aqueles que moram nas favelas, nas comunidades carentes. Tentavam dizer que o turismo alavancaria a economia do Rio de Janeiro, deixando de reconhecer que o que emperra o turismo é a pobreza, são as pessoas nas ruas dormindo ao relento. Ninguém visita um país para verificar mazelas humanas. Os principais polos de turismo no mundo inteiro se encontram em localidades onde há justiça social ou onde a pobreza é escondida. Aqui não. Turismo nas favelas. uma exposição adicional sob a alegação de que ali o turismo gerará também emprego. Então, senhora presidente, eu vim a esta tribuna primeiro para lamentar muito o ocorrido, mas não posso deixar de resguardar a figura do tenente e a figura do soldado da polícia militar. Estavam ali assustados. Quem conhece a ação da polícia sabe. A árvore balançou atira. O cachorro latiu atira. Que a tensão já é muito grande. A tensão é muito grande. É preciso uma reformulação completa da política de segurança pública. Exatamente do sentido contrário. E ao mesmo tempo que protege a população tem que dar condições de vida e de trabalho para os próprios agentes da segurança pública. quando acontece uma ocorrência terrível como esta partem logo para o debate sobre a punição. Esse debate ridículo. Assistir a entrevista do delegado de polícia quando ele sem nenhuma investigação foi logo culpando, foi logo criminalizando o policial militar. Ora, quero mandar um abraço para o coronel Van Derbe que pelo menos teve a dignidade de renunciar ao cargo que exercia porque iniciou uma investigação responsável. Chegou a tomar a iniciativa de recolher à prisão os policiais militares como forma de demonstrar para a sociedade que estava investigando com seriedade essa disputa se a competência é da polícia civil ou da polícia militar nesse momento. Justamente com qual o objetivo aprofundar a criminalização de quem está submetido a todos os riscos. Então, é um acontecimento nefasto desairoso é mas tem que olhar o profissional da segurança pública nesse caso dos policiais militares com a compreensão de que o risco tem sido muito grande. O sujeito fugiu num táxi agora é o 187 saiu num táxi saiu na motocicleta como é que uma empresa de turismo numa área conflagrada num carro com vidro fumê como é que vem a discussão se havia operação se havia cerco se mandou parar se não mandou parar a presença daquele carro naquelas circunstâncias ainda mais com turista já era inaceitável então é preciso investigar com paciência mas sem esse ódio esse rancor em relação a quem também está correndo risco e também é empurrado para o confronto então os policiais militares vêm das comunidades carentes da classe operária da classe trabalhadora os policiais militares não vêm da elite desse país não é pobre jogado contra pobre é preciso respeitar senhora presidente então mandar meu abraço dizer que é preciso muito cuidado no momento de responsabilizar e quero também senhora presidente jornal O Globo do dia 22 do 10 último fez um editorial falando na privatização especialmente da CEDAI alternativa para a universalização do saneamento isto é uma grave mentira a manipulação da informação e aí senhora presidente o CEDAIANO Ari Girota que é delegado sindical sindicato de saneamento de Niterói fez uma resposta ao editorial do jornal O Globo claro que o jornal O Globo não publicará o documento do Ari Girota não publicará que o jornal O Globo o sistema Globo é comprometido com esse modelo de entrega do patrimônio público à iniciativa privada responsabilidades públicas para a iniciativa privada jornal O Globo é liberal não tem compromisso com a soberania nacional não tem nenhum compromisso com os interesses maiores da população e aí pelo menos seleciono para tratar aqui mais especificamente quando o editorial do Globo fala do Instituto Trata Brasil quem banca quem financia o Instituto Trata Brasil são as empresas inclusive estrangeiras que tem interesse em abocanhar o saneamento básico que deve ser algo a ser tratado exclusivamente pelo poder público não pode ser terceirizado nem privatizado mas ele que é de Niterói cita aqui o editorial procura dizer que Niterói é o oásis do saneamento básico vai na lagoa de Itaipu vai na lagoa de Piratininga vê os rios que cortam a cidade de Niterói tudo apodrecido eles mentem para a opinião pública consulte a população de Niterói para saber como está o saneamento básico em Niterói dizer que o esgoto é recolhido e tratado em mais de 90% é uma mentira um descalabro de qualquer maneira senhor presidente eu quero aqui dizer um não a privatização da CEDAI e pedir a vossa excelência como parte do meu pronunciamento a transcrição dessa uma outra opinião a Arigirota um CEDAIano que honra a empresa e que tem compromisso com o bem público que é a CEDAI muito obrigado está autorizada excelentíssimo deputado querido Paulo Ramos não vendo mais nenhum deputado inscrito a presidência antes de encerrar convoca sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2017 em regime de prioridade em discussão única mensagem número 36 barra 2017 de autoria do poder executivo em regime de prioridade em discussão prévia segundo dia sujeito a disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do regimento interno projeto de lei número 3449 barra 2017 de autoria do poder executivo mensagem número 30 barra 2017 em regime de prioridade em discussão prévia segundo dia sujeito a disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do regimento interno projeto de lei número 3450 barra 2017 de autoria do poder executivo mensagem número 31 barra 2017 em tramitação ordinária em continuação da votação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1793 a barra 2012 de autoria do deputado Marcelo Freix em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 319 a barra 2011 de autoria do deputado Marcos Vinícius em votação em segunda discussão projeto de lei número 945 barra 2015 de autoria do deputado Iranildo Campos em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1030 a barra 2011 de autoria da deputada enfermeira Regiane projeto de lei número 965 a barra 2015 de autoria da deputada Marta Rocha projeto de lei número 1073 a barra 2015 de autoria do deputado Milton Rangel em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 2114 a barra 2013 de autoria do deputado Dica em segunda discussão projeto de lei número 609 barra 2015 de autoria do deputado Luiz Martins projeto de lei número 2335 barra 2017 de autoria do deputado Geraldo Pudim projeto de lei número 2982 barra 2017 de autoria do deputado Dionísio Lins em primeira discussão projeto de lei número 3367 barra 2010 de autoria do deputado Carlos Mink projeto de lei número 1243 barra 2012 de autoria do deputado Luiz Martins projeto de lei número 2909 barra 2014 de autoria da deputada enfermeira Regiane projeto de lei número 402 barra 2015 de autoria do deputado Renato Cozolino projeto de lei número 467 barra 2015 de autoria da deputada Ana Paula Rechuan projeto de lei número 1289 barra 2015 de autoria dos deputados Márcio Canelli Vaguinho projeto de lei número 1426 barra 2016 de autoria do deputado Wagner Mendes projeto de lei número 2369 barra 2017 de autoria do deputado Atila Nunes em discussão única projeto de resolução número 543 barra 2017 de autoria do deputado Coronel Jairo projeto de resolução número 544 barra 2017 de autoria do deputado doutor Deudalto projeto de resolução número 548 barra 2017 de autoria do deputado Conte Bittencourt requerimento número 309 barra 2017 de autoria da comissão especial instituída pelo requerimento número 22 barra 2015 incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1894 barra 2016 de autoria da deputada enfermeira Rejane projeto de lei número 2265 barra 2016 de autoria do deputado Geraldo Pudim sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2017 em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 3377 barra 2017 de autoria do deputado Samuel Malafaia em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 1713 barra 2016 de autoria dos deputados Paulo Ramos e Bebeto projeto de lei número 1797 barra 2016 de autoria dos deputados Eidan e Márcio Pacheco em primeira discussão projeto de lei número 182 barra 2011 de autoria dos deputados Cláis Maria e Luiz Martins Projeto de lei número 806 barra 2015 de autoria do deputado Paulo Ramos Projeto de lei número 1040 barra 2015 de autoria do deputado Flávio Bolsonaro Projeto de lei número 1329 barra 2015 de autoria do deputado Paulo Ramos Projeto de lei número 1413 barra 2016 de autoria do deputado Tiago Pompulha Projeto de lei número 1555 barra 2016 de autoria do deputado Zito Projeto de lei número 2115 barra 2016 de autoria da deputada Marta Rocha Em discussão única Projeto de resolução número 541 barra 2017 de autoria do deputado Silas Bento Projeto de resolução número 547 barra 2017 de autoria do deputado Eleomar Coelho Projeto de resolução 554 barra 2017 de autoria do deputado doutor Gotardo Indicação legislativa número 223 barra 2017 de autoria do deputado Pedro Augusto Requerimento número 332 barra 2017 de autoria da comissão parlamentar de inquérito instituído pela resolução número 410 barra 2017 incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária 1126 barra 2015 de autoria do deputado Flávio Bolsonaro incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 633-2015, de autoria do deputado Atila Nunes. Projeto de Lei nº 2459-2017, de autoria do deputado Figueiredo. Não tendo mais nada a tratar nesta tarde de hoje, a sessão está encerrada. Projeto de Lei nº 633-2015, de autoria do deputado Figueiredo.